Gente, estamos aqui arrumando nossas coisas, ó, minhas malinhas já estão prontas, as de Abner também, ó, ali, ali, e hoje embarcamos 6 horas da manhã, mas vamos sair daqui umas 2 e meia, a gente tem que ir pra Porto Alegre ainda, daqui pra Porto Alegre umas 2 horas e meia pra 3 horas, ainda mais se estiver fazendo muita neblina, né, que tem que ir mais devagar, a gente tá terminando de se arrumar aqui pra sair pra jantar e esperar a hora de sair, dando uma secadinha aqui no cabelo que eu lavei, né, e aqui não dá pra ficar com o cabelo molhado, né, eu já não gosto, né, ainda não frio com o cabelo molhado. Gente, eu vou falar pra vocês, uma amiga minha aqui de Porto Alegre falou comigo, Ju, quando chegar em Gramado, lave seu cabelo algum dia que você não vai se arrepender, ela fez uma... Ai, eu sentei no meu cabelo, ela fez uma propaganda da água daqui, que o cabelo fica mais cegoso, mais brilhoso, que é melhor pro cabelo, que nananana, não, eu vou ter que lavar meu cabelo com essa água, acho que é porque é menos, tem menos produtos, né, menos cloro e tal, e aí o cabelo agradece, né, e eu lavei meu cabelo, gente, com shampoo de hotel, porque eu não trouxe, e realmente, olha esse brilho, gente, só fiz secar, lavei com shampoo de hotel porque eu não trouxe nenhum, e pega esse brilho, rapaz, Maria, obrigado pela dica, viu, Gramado, água de Gramado, obrigada. E aí, hoje saiu combinando comigo, não foi, irmão? É, o Black, no futuro. O motoqueiro fantasma e a mulher do motoqueiro fantasma. É, sim. Só falta a moto, cadê a moto? Do motoqueiro fantasma. Estamos esperando o Uber, gente, para o jantazinho de hoje, o último jantar aqui, em Gramado, vou sentir saudades. A Bênia tava doida pra ir embora já. Ah, quero chegar em casa, né? Ele disse que não fiquem longe de casa há menos de quatro dias, a gente ficou uma semana aqui, né, bastante tempo. Viajar é bom. Mas chegar em casa é melhor ainda, né, Bênia? Não tem nada melhor do que cagar em casa. Cagar em casa. Não, eu preferi cagar aqui, cagar aqui é top, né? Você é maluco. A água de... Gente, chegamos aqui, vamos jantar, estou morrindo de fome. Vimos nesse restaurante aqui, olha o ambiente como tá lindo, que coisa linda. E hoje vamos para a nossa sequência de fundir de novo, né, amor? Tá lá com saudade, né, amor? Esse último jantar em Gramado, a gente veio comer aqui um fundir, porque a gente curtiu tanto fundir, que a gente veio aqui, né, amor? Sim. Curtiu o fundir? Óbvio. Eu gostei. É, foi, velho. Sim. Óbvio. Mano, eu vou sentir saudade do fundir e das comidas diferentes que tem aqui, velho, muito bom. Fundir chegou aqui, gente. Velho, eu vou sentir saudade é disso aqui, velho. Olha que beleza, mano. Nós mesmos que fazemos nossas carninhas, velho. Rapaz, olha por aqui. Que beleza, já prontinha. Olha, quase eu derrubo tudo, velho. Estamos no hotel, gente. Agora é só esperar, né, do horário de ir para o porto. Bom, deixa eu falar a vocês, eu acho que eu vou voltar para Salvador com os 10 quilos a mais que eu comi, viu, esses dias aqui. Comi besteira demais, chocolate saindo toda hora para comer besteira na rua. Estou até com medo. Até com medo de dar, com medo da balança, de me pesar. Hora de dar tchau, gente. Saindo do quarto, cheia de mala, cheia de coisa. Sabe como eu estou levando tanta coisa. Sabe como eu trouxe tanta coisa. Acho que na volta eu vou pagar excesso. Porque eu estou levando o vinho, estou levando... Agora sim, né, gente. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, acabamos de chegar no aeroporto de São Paulo. Vamos pegar o nosso avião para Salvador. E... Eu fico falando aqui, ficam o pessoal olhando para a minha cara toda sem graça. Ai, gente, esse voo foi foda, velho. Que deu uma tampada no meu ouvido e é uma dor insuportável. Está melhorando já. Eu não vejo a hora de chegar em casa, gente. Eu estou azul. Pô. Aba na cena. Pivete Aba Gives. O homem veio todo na pegada buscar, velho. Você é maluco. Trouxe a nave do pivete. E Vitor, rapaz, parou ali. O buzo quase passa por cima de Vitor e teve que fazer a volta. Pivete doido. Oi, ele estava chorando com a porta dentro do carro. É de saudade, velho. Eu estava, velho. Parque, só dá de ver, mano. Mas, maluco, você nem explicar, velho. Como um gato, tá? Um dia, assim, velho. Contando um dia para eu voltar, né, mano? O dia atualmente já ia acabar. O filho vai te ver me receber com os alixês de lágrima, velho. Exe, deu uns 10 anos. O cara que eu tinha, por meio esfora, velho. 10 anos já estava aqui, velho. Já é bom, velho, mas melhor ainda é chegar em casa, meu irmão. Olha o país que delícia, velho, de clima, velho. Que delícia, velho. Que céu maravilhoso, azul. Outro sabor. Outro sabor, pô. Chegar em casa, tomar banho de piscina. Cadê meus pivetões? Solta meus pivetes aí, mano. Pai chegou, filhos. Pai chegou, nenenes. Eita, meu Deus do céu, o pai chegou, pai. Pai chegou, pai. O pai chegou, porra. Pai chegou, Joca. Aqui, papai, Joca. E, ó. O papai dá muita saudade de vocês, velho. Meu neném, meu Deus do céu. Olha o país, gente. Olha o país, velho. Olha a minha roupa, amor. Olha a minha roupa. Olha a minha roupa. Olha a minha roupa. Nenês dos, cara. Tava com saudade de papai, mas você tava... Pai, que maluquice, ó. Começou a girar no chão. Começou. Começou. Meu neném. Cadê meu neném? Cadê meu neném? Cadê? Cadê? Cadê o outro neném? Cadê? Eita, desgrava. Cadê o outro neném? Vem cá. Opa, aqui, gente. Ele já sentou que ele tava com a saudade de Jona. Tava com a saudade de Jona, né? A gente tava com a saudade de Jona. Eita. Tava com a saudade de Jona. Obrigado.